Nos anos 50, na cidade de Minamata, no Japão, começou a acontecer uma coisa um tanto quanto curiosa. Gatos começavam a ter um movimento estranho e para quem via, para os moradores daquela cidade, achavam aquilo um tanto quanto engraçado porque parecia que os gatos estavam ali dançando. Eram gatos dançarinos, gatos loucos. E eles ali faziam aqueles movimentos estranhos e que se jogavam ao mar para acabar com a vida. Só que mal sabiam eles que anos depois, a comunidade científica ia descobrir que aquele estranho movimento que os gatos faziam de se jogar, de dançar e depois se jogar ao mar para acabar com a vida, era devido a uma doença seríssima que passaria a afetar as pessoas daquele local. E em 1956, uma criança foi diagnosticada com uma estranha doença. Ela começava a se mexer involuntariamente até apresentar paralisia de todo o corpo, dificuldade na fala e vários outros sintomas que os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo. E algum tempo depois, a irmã dessa criança começou também a apresentar sintomas bem parecidos, com vômito, paralisia, dificuldade na fala, de andar. E um tempo depois, a irmã dela deu entrada no hospital com os mesmos sintomas. Já estava claro que alguma coisa ali estava acontecendo. E no Asa Criminal de hoje, a gente vai falar de um assunto muito sério, que foi um desastre ambiental que afetou as pessoas e tem a ver com uma grande corporação química que mexeu com a história do Japão e também impactou a indústria como um todo. Através desse incidente, a medicina e a química conseguiram descobrir coisas que elas não conheciam antes devido a essa fatalidade. E essa empresa poderia se chamar Umbrella Corporation, né? Porque essa empresa aí, gente, aprontou, aprontou, negou e foi responsável por causar uma calamidade ali naquela cidade de Minamata. E a gente vai falar sobre esse caso no vídeo de hoje. E eu sei que você está aí curioso, curiosa, para saber mais. Então, já deixa aquele like sinistro e eu vou te contar mais detalhes sobre esse caso depois da nossa abertura. Roda aí! Meu nome é Edivan Fleury e seja bem-vindo aqui ao Asa Criminal, um quadro no meu canal onde a gente desvenda e comenta fatos que impactaram na história da Ásia. E no vídeo de hoje eu vou explicar como se originou essa doença de Minamata e como ela mudou a história da indústria como um todo e como a gente deve se atentar da forma correta de manusear os dejetos químicos, né? O porquê que é tão importante. Em 1956, quando os primeiros pacientes começaram a dar entrada no hospital com sintomas bem familiares, a maioria eram sintomas ligados a doenças neurológicas. Então, eles tinham dificuldade de andar, de mexer os dedos, tinham paralisia parcial ou total, insônia, perda de memória, eram muitos sintomas. Então, o governo lá do Japão, da prefeitura daquela área, mandou um grupo de cientistas de uma universidade ali próxima estudar o que estava acontecendo com esses casos. Então, eles pegaram uma amostra de 55 casos com 17 mortes para saber o que eles tinham ali em comum. Eles pegaram ali os 55 casos mais próximos de pessoas que estavam ali com sintomas mais próximos entre si e eles deduziram através da pesquisa que essas pessoas tinham sido contaminadas de alguma coisa proveniente da dieta deles, da alimentação, de frutos do mar, de peixes, porque Minha Mata é uma cidade que fica costeira, fica de frente para o mar. E a causa poderia indicar tudo que via de alguma coisa que eles estavam consumindo ali do fundo do mar. Lembrando que no início do vídeo eu falei sobre os gatos que eles começavam a ter um comportamento estranho, as pessoas achavam aquilo ali engraçado, faziam piada e achavam ali o máximo, né, ver os gatos se encontrocendo, mas na verdade eles estavam sofrendo muito e eles se jogavam no mar como uma forma de tentar acabar com aquele sofrimento e ninguém sabia, né. Então, o que acontecia? Os gatos, eles estavam ali consumindo, os gatos abandonados consumiam os peixes e os frutos do mar que vinham ali, que eles conseguiam achar ali perto do mar. Um tempo depois, não só os gatos, mas os pássaros também começavam a aparecer mortos assim, boiando no lago. Isso chamou a atenção dos pesquisadores, que não apenas os gatos, mas também as aves estavam aparecendo mortas ali, boiando no mar. E alguma coisa ali estava interferindo na dieta, tanto dos animais selvagens, né, da fauna, quanto das pessoas que moravam ali na cidade de Miamata. Então, como medida preventiva, o governo orientou que as pessoas não consumissem peixes e frutos do mar provenientes ali do rio, perto da cidade de Miamata. É interessante destacar que o governo, ele orientou as pessoas a não consumirem frutos do mar provenientes ali daquela região, porém, ele não proibiu das pessoas de comerem e nem de pescarem. Então, as pessoas continuaram seguindo a sua vida normal, porque a gente sabe, enquanto as pessoas não forem pressionadas a não fazerem, não tiveram uma punição, as pessoas não param, não mudam a sua vida, né? Tá aí, a gente aprendeu aí com o desastre que estamos vivendo atualmente, né? E os anos foram se passando e, em 1958, o número de casos de pessoas que apresentavam os mesmos problemas neurológicos estavam aumentando cada vez mais. Então, a cooperativa de pescadores ali da cidade de Miamata, porque é uma cidade costeira, então, obviamente, a principal atividade ali das pessoas era a pesca. Começaram a pressionar o governo em busca de uma resposta, porque eles estavam sendo ali prejudicados, eles dependiam da pesca, então era necessário que o governo encontrasse uma solução, soubesse o que estava acontecendo, o que estava deixando as pessoas doentes. Nesse meio tempo, durante todo esse período, havia uma indústria, uma empresa química muito importante na cidade de Miamata, chamada Shizu. Essa empresa, dentre os inúmeros produtos que ela ali fabricava na sua linha de produção, tinha alguns componentes que eram bem nocivos, tóxicos à saúde humana, dentre eles o mercúrio. Como o objetivo desse vídeo é apenas narrar o fato em si, a gente não está fazendo nenhum estudo científico, nenhum estudo mais aprofundado, eu vou falar de uma forma bem grosseira as coisas relacionadas às reações químicas, porque não interessa para a gente, a gente quer saber da história. Então, se você quiser saber com mais detalhes os componentes químicos, toda a reação química que está envolvendo, quer ir a fundo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes, inclusive tem uma pesquisa feita por uma universidade lá do Japão, já tem vários estudos sobre isso, e lá você pode encontrar todos os nomes certinhos para que você possa pesquisar com mais detalhes e com mais certeza, né? Porque eu não sou químico, então eu posso falar alguma informação que não procede. Pois bem, essa fábrica X, ela já estava instalada ali na cidade de Mianata, desde a década de 30, ela produzia fertilizantes e coisas derivadas dos fertilizantes. E justamente na década de 50, eles começaram a expandir os seus negócios e colocar outros produtos na sua linha de produção. Para isso, os engenheiros dessa empresa tiveram que fazer algumas adaptações. Como eles tinham ali materiais muito tóxicos para o consumo humano e que haviam ali, provavelmente, algumas reações que poderiam ocorrer da mistura desse material, ele deveria ser descartado de alguma forma segura. Há na química uma regra de que quanto mais você dilui uma coisa, menos ela se torna tóxica para as pessoas, porque ela vai estar menos concentrada. Então, os engenheiros da fábrica pensaram que se tiver algum produto tóxico para os seres humanos, temos que diluir isso. Então, eles tiraram o descarte onde eles colocavam na entrada do rio, eles colocaram para a saída do rio, já próximo ali do mar, porque era uma forma de fazer com que esses dejetos químicos fossem misturados com a maior quantidade possível de água e assim não conseguiria fazer dano aos seres humanos. Só que eles estavam errados, porque eles acabaram descobrindo, provocando uma outra coisa e a química acabou descobrindo um outro componente que é 100 vezes mais tóxico que o mercúrio. Na química, para a gente representar um componente, a gente não escreve o nome do componente, a gente precisa escrever a formulação dele para representar uma fórmula. E na química, a formulação do mercúrio é o símbolo HG. O mercúrio é conseguido no ambiente, ele é extraído do meio ambiente através das reações vulcânicas ou de fatores antrópicos, ou seja, da ação do homem no meio ambiente. Ele pegar um elemento químico, juntar com um outro elemento químico, aí ele produz o mercúrio. E o mercúrio, ele está presente em vários tipos de produtos, em cosméticos, em pilhas, baterias, em lâmpadas fluorescentes, várias coisas. E se você despejar o mercúrio dentro de um lago ou de um mar, esse mercúrio, ele vai entrar em contato com as algas e essas algas vão absorver esse mercúrio e eles vão fazer um processo que a química chama de metilação. Eles vão, o que é metilação? Ah, grosso modo, metilação é você adicionar metilação, que é CH3 ao mercúrio. Então fica CH3HG. Mais ou menos, eu vou explicar assim, de uma forma assim, bem a grosso modo, gente. Então me desculpa se eu cometei algum erro. E esse CH3HG é chamado de metilmercúrio, que é 100 vezes mais tóxico, mais nocivo para o ser humano do que o mercúrio. Ou seja, é uma substância muito perigosa. Só que naquela época, os ingeiros não sabiam que jogando mercúrio diretamente na água, as bactérias iam fazer essa reação química e iam transformar o mercúrio em uma outra substância que seria consumida pelos peixes e os peixes seriam consumidos pelos gatos e pelas aves. E as pessoas iam consumir essas aves ou esses peixes já com essa substância tóxica. Agora voltando lá para a cidade de Mianato, lá para o Japão. Esse grupo de pesquisadores que estavam responsáveis em solucionar esse mistério de que o porquê que as pessoas estavam sofrendo de vários sintomas neurológicos, eles concluíram de que essas pessoas estavam sendo intoxicadas por mercúrio. Na verdade, o mercúrio era apenas uma das várias teorias que explicaria essa estranha doença que as pessoas de Mianato estavam registrando. E mediante todas essas hipóteses, que na sua maioria elas caíram por terra porque a empresa Achizo conseguiu provar que essas hipóteses não eram válidas. Então, quando a última hipótese surgiu, que era a intoxicação por mercúrio, a Achizo veio a público se defender e disse que isso não procedia porque, assim como as outras alegações e teorias que foram levantadas para culpar a empresa, essa por mercúrio não era também a causa. Porque, primeiro, que eles usavam ali de fato a matéria-prima, o mercúrio, desde 1930 e nenhum caso dessa doença havia sido registrado e nem foi registrado por nenhuma outra indústria de nenhuma parte do mundo tal relação dessa doença com intoxicação por mercúrio. Eles também alegaram que eles fizeram testes com gatos que já tinham associado esse problema dos gatos. Então, eles submeteram os gatos à ingestão de mercúrio e os gatos que se contaminavam com mercúrio não apresentavam o mesmo comportamento dos gatos selvagens que circulavam ali pela cidade de Mianato. E um outro ponto é que a fração de mercúrio que era despejado ali na cidade era uma fração tão pequena que seria impossível que ela fizesse mal a um organismo vivo. Porém, muito tempo depois, foi descoberto que essa era apenas uma das várias mentiras que essa empresa estava manipulando para evitar assumir a culpa pelo que eles fizeram. Eles não mencionaram, por exemplo, que eles tinham mudado o local de despejo do material da entrada do rio para a desemborcadura do rio, que tem contato ali com o mar e eles também não comentaram que eles estavam usando mais materiais nocivos tinham mais materiais além do mercúrio. E eles também omitiram uma outra informação de que quando eles fizeram um teste com outro grupo de gatos que se alimentavam de plantas que tinham ali absorvido dejetos daqueles componentes tóxicos que eles jogavam, esses gatos sim, eles apresentavam sintomas similares com os gatos selvagens que apresentavam a doença de Mianato. É claro que a população local ficou extremamente revoltada porque as pessoas realmente acreditavam que de alguma forma a fábrica tinha uma culpa no cartório, só que os cientistas, os pesquisadores, os médicos não conseguiam provar que a empresa estava por trás de tudo isso que estava acontecendo. Então eles, em determinado momento, ali na década de 50, em 59, cerca de 2 mil pessoas que eram ali provenientes da associação de pescadores resolveu invadir a fábrica da Chiso e nessa invasão, nesse quebra-pau, mais de 100 pessoas ficaram feridas. Então, em 1958, o presidente dessa fábrica Chiso se comprometeu em fazer uma máquina que pudesse melhorar esse processo de despejo e que tornasse a água própria para o consumo para aí sim provar que eles não tinham nenhuma culpa no cartório. Só que isso era uma outra mentira que eles inventaram. Eles inventaram sim uma máquina, mas essa máquina apenas separava os dejetos, então ela colocava a água limpa em cima e os dejetos ficavam concentrados no fundo do mar, dando a impressão de que a água estava limpa. Mas, pelos dejetos estarem no fundo do mar, eles ainda continuavam sendo absorvidos ali pela vida marítima, pelos peixes e pelas algas. Inclusive, o presidente, em um evento ali, em uma cerimônia para inaugurar essa máquina, ele bebeu da água que estava supostamente limpa, né? E o governo, como medida preventiva naquela época, obrigou a empresa a mudar o local de despejo e que voltasse a despejar os seus dejetos na entrada do rio e não na saída. Como a fábrica queria selar um pacto de paz e colocar panos quentes nessa situação para que as pessoas não se exaltassem mais, porque eles já viram que as pessoas estavam dispostas já realmente a dar a vida, a fazer um quebra-pau, a destruir tudo para provar que a empresa estava errada, eles se comprometeram em ajudar cerca de 78 pacientes que estavam ali sofrendo da doença, eles deram ali uma ajudinha de custo e eles falaram que essa ajuda de custo não era porque eles eram culpados, e sim uma forma de agradecimento por todos esses anos e respeito pela empresa estar ali naquela cidade. Até porque se eles pagassem sem uma justificativa, eles poderiam ser acusados anos depois de que eles admitiam a culpa. Então eles deixaram bem claro que eles não admitiam culpa nenhuma e que isso era apenas uma caridade que eles estavam fazendo, uma boa vontade. Aí no ano seguinte, 1960, esse mesmo grupo de pesquisadores enviou um outro relatório com mais pesquisa, com mais embasamento e confirmou que realmente as pessoas estavam sendo intoxicadas por mercúrio. alguns políticos ali locais junto com a diretoria da fábrica acharam aquilo ali um absurdo e começou ali uma discussão, um empurra-purra em quem estava certo, quem estava errado, porque tinha uma coisa bem complicada, porque eram pesquisadores cientistas, médicos falando para políticos que são leigos no assunto e eles tinham que provar em uma forma linguajar correta de que aquilo ali era possível, né? Através dos advogados também, né? Enquanto havia essa disputa, esse embate entre os políticos, entre o governo e representantes da fábrica da Xiso, a empresa começou a aumentar ainda mais a sua produção. Enquanto não havia ainda uma solução, uma resposta de quem realmente era o culpado e havia muito bate-boca entre o governo e entre a empresa, né? Representantes ali da Xiso, a empresa aumentou ainda mais o descarte de substâncias baseadas no mercúrio no ambiente e isso também causou um problema muito grande, problema social, porque as pessoas não conseguiam trabalhar, não conseguiam arranjar emprego porque elas estavam ali debilitadas e não podiam trabalhar, apenas isso. Então, além de uma questão de saúde pública, também havia ali um grave problema social, né? De como auxiliar aquelas pessoas que não poderiam mais trabalhar, não só elas, mas as famílias que eram afetadas por essa doença desconhecida. E também, desde a década de 50 e 60, o hospital começou a perceber um número grande de mulheres que tinham fetos, pariam, né? E os fetos tinham paralisia cerebral, ou seja, a criança já nascia em um estado semivegetativo. Nessa época também, a medicina achava que aquela bolsa que protege o feto, ela seria capaz de proteger substâncias, a maioria das substâncias tóxicas ao organismo. Só que eles estavam errados, porque anos depois também ficou provado que o metilmercúrio, ele era sim absorvido pelo organismo e ele entrava em contato com o feto através da corrente sanguínea. E ainda na década de 60, que foi a década que aconteceram muitas coisas, como a gente pode ver, os engenheiros lá da Chiso fizeram uma descoberta que deixou eles assim, boquiabertos. Eles descobriram como sintetizar o metilmercúrio. E como eles conseguiram sintetizar o metilmercúrio, eles sabiam que eles eram os culpados. Então, se alguém, algum químico, algum pesquisador conseguisse sintetizar, ou seja, criar essa substância, metilmercúrio, poderia realmente provar que a Chiso era culpada. E eles ficaram com o negócio na mão, porque eles já sabiam que eles tinham culpa no cartório. Porém, o que eles não sabiam também é que os pesquisadores eram mais espertos que eles. Eles já estavam a par dessa possibilidade e eles também descobriram que era possível sintetizar metilmercúrio através da metilação, como eu falei, através das algas. E então, em 1967, enfim, eles conseguiram dar o check-mart e provar. Eles apresentaram um relatório e, nesse relatório, eles demonstravam como o metilmercúrio era produzido, consumido e como eles afetavam o organismo humano. E que esse metilmercúrio era proveniente do mercúrio lançado, mercúrio e outras substâncias que eram lançados por produtos químicos da empresa Chiso. Essa situação que aconteceu lá no estado de Minha Mata, ela evidenciou também uma outra coisa. Muitas coisas que aconteceram foram descobertas, porque quando a gente tem um desastre de saúde pública, geralmente, a descoberta do que causou essa calamidade pública, ela só é solucionada depois que a doença é erradicada. Mas, no caso da Minha Mata, não aconteceu isso, porque eles descobriram ainda com a doença em curso. E, devido a alguns entraves políticos na falta de tomar uma atitude rápida, uma resposta rápida, para impedir a exposição do reagente ou da substância que estava causando a doença nas pessoas, isso fez com que a cidade de Minha Mata fosse um caso bem particular na história de doenças públicas no mundo. Então, em 1968, finalmente, 12 anos depois dos primeiros casos registrados lá em 1956, a Chiso foi finalmente julgada e condenada pelo crime ambiental, né? E ter exposto a pessoa a uma substância tóxica, que é o metilmercúrio. Então, a empresa, ela se viu nesse escândalo que ela deveria pagar uma compensação para todas as vítimas. Só que havia uma grande questão, porque como a gente estava lidando com uma doença até então desconhecida, era difícil para eles analisarem e julgarem um parâmetro para saber se a pessoa foi exposta, foi exposta à contaminação do metilmercúrio ou não. Então, ao longo dos anos, o governo japonês tentou fazer algumas formas, alguns pré-requisitos de como caracterizar a doença de Minha Mata. E um outro fator também importante é que a introdução de metilmercúrio no organismo ela é muito rápida, ela dura de 70 a 90 dias dentro do organismo humano e depois disso ela pode ser expelida. Só que as consequências ficam para o resto da vida da pessoa. Então, torna muito difícil fazer exames depois de tantos anos, passando, sei o que, 12 anos, para fazer exames para que comprove que ali no corpo da pessoa ela foi exposta. Porque se você fizer o exame, você já não consegue encontrar a quantidade ali estipulada, exigida pelos pesquisadores. Então, o governo estava ali numa situação tanto quanto delicada, porque eles sabiam que eles tinham que compensar as pessoas, só que eles não sabiam quais os critérios que eles iam usar. Eu vou aqui falar os critérios, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o editor agradece se eu tentar encurtar esse vídeo, né? Resumindo a história, com o passar dos anos, com o aprimoramento dos processos, de como é que os exames que eram necessários, mais ou menos umas 150 pessoas tiveram ali o direito de receber uma compensação. Mas você fala assim, mas esse número é muito pouco para uma cidade inteira que foi contaminada. Sim, porque muitas das pessoas já haviam morrido nesse período de 12 anos, de 20 anos, porque até então, em 2005, ainda tinha gente com vestígios, né? Que tinham sido contaminados, ou então os pais foram contaminados. As crianças já nasceram com algum tipo de deficiência ocasionada proveniente da intoxicação por metilmercúrio. Então, o governo também não sabia como proceder, como saber se realmente os problemas de saúde que aquela criança tinha era devido à intoxicação por mercúrio ou não. Então, esse número começou a aumentar, a aumentar, que até o ano de 2005, apenas eles tinham mais ou menos catalogado cerca de 2 mil pessoas. Mais dessas 2 mil pessoas, apenas 700 estavam vivas para receber essa indenização do governo. Esse processo ainda está rolando porque as pessoas, até hoje, elas sofrem consequências, né? Porque isso foi passado de geração para geração e existe mais de 12 mil processos sendo avaliados. Leva muito tempo para se avaliar esse processo. Então, a pessoa pode até morrer, como já aconteceu, e ela não saber que ela tinha sido intoxicada ou não saber que ela tinha o direito de receber aí uma indenização pelo governo. Em 2006, eles fizeram ali um memorial para lembrar todas as vítimas, todas as pessoas que morreram ou foram afetadas de alguma forma. E, na ocasião, as vítimas, que naquela época, em 1956, eram crianças, eram recém-nascidas, já tinham mais de 40 anos, compareceram ao evento para receberem essa homenagem do governo. E é claro que esse acidente ambiental e todos os achados que foram tristemente encontrados devido a esse incidente foram reportados e repercutiu no mundo inteiro. Então, 128 países se reuniram e se comprometeram em cessar e minimizar a redução de produção de mercúrio até 2020, entre eles o Brasil. Essa medida foi feita em 2013, porém, só foi adotada no Brasil em 2017 e entrou em vigor em 2018. Mas você vai perguntar, E o Brasil produz mercúrio? Não, o Brasil não produz mercúrio. Mas existem casos de contaminação por mercúrio no Brasil porque o Brasil importa produtos que têm a sua base mercúrio, lâmpadas, baterias, que esses produtos ainda são fabricados, porque até 2020 as empresas podem vender ainda produtos com a base de mercúrio. E o mercúrio é atualmente produzido em larga escada, por países da Ásia. E em 2013, nessa mesma conversão, foi apresentado um estudo que apontou que a Ásia é o principal produtor de mercúrio e é responsável por despejar 260 toneladas de mercúrio no solo ou em fontes hidráulicas, na água, em lagos, rios, mares. Essa doença agora tem um nome oficial, que é a doença de Miamata. E no Brasil existem casos assim porque existem os garimpeiros lá na Amazônia que têm contato diretamente com o mercúrio e que podem eventualmente adquirir a doença de Miamata, o que é bem triste, né, gente? Mas é a realidade, né? Infelizmente as pessoas precisam fazer dinheiro, né? Então a gente tem aí os garimpeiros que estão aí expostos a vários problemas e um deles é o mercúrio. A conclusão que eu tiro dessa história toda é que por trás de todo o país que hoje em dia é top de linha, é super desenvolvido, tem uma história muito triste que foi um preço muito alto que foi pago para se ter o desenvolvimento, né? A gente avança muito nessa questão de tecnologia, de ser o primeiro mundo, mas todos esses países que hoje em dia são o primeiro mundo pagaram, barra, pagam um preço muito caro para ter esses avanços tecnológicos porque acontecem coisas que quando é lançada no mercado as pessoas não sabem o quão perigoso isso é para o ser humano e a pessoa só vai saber isso, a gente só vai descobrir isso com o passar dos anos e infelizmente alguém vai pagar o pato e sempre vai ter, no frigido, sempre vai ter e sempre vai ter aqueles ovos que serão quebrados, né? Pessoas que vão sofrer, vão ficar doentes, vão morrer eventualmente em nome do progresso, para que o progresso exista. Infelizmente não há como ter avanço tecnológico, a história mostra, sem ter, sem quebrar alguns ovos o que é uma coisa bem triste, né? Eu espero que você tenha gostado desse asa criminal eu espero você na próxima semana com mais algum vlog algum outro asa criminal muito obrigado pela sua presença deixa aqui nos comentários o meu biscoito e eu vejo você no próximo vídeo tchau, tchau